Amor verdadeiro é aquele que perdura, é aquele que te acompanha junto com os ponteiros do relógio. Amor de verdade continua conservado mesmo com as mudanças do tempo. É aquele que mesmo depois de uma rasteira insiste em ficar de pé. O amor é como um bom perfume, você passa, mas o teu cheiro fica. O amor tem sabor, tem som, pulsa, fala, é intenso, é imenso, é infinito.